Vamos lá, faz a reportagem, meu caro galeiro. Vamos mostrar a situação que eu encontrei no Mário Covas. Vai lá, né? Vejamos a matéria. Um abraço, Nádio. Obrigado aí por tudo. Vamos lá. Você vai lá, você vai lá. Bem, avenida Governador Rocha Portado. Foi o governador do Piauí na década de 50 e foi homenageado com essa avenida aqui, cheia de buracos. Eu já estive aqui umas 200 vezes e parece que não tem jeito, né? Não sei não. Esse buraco aqui está com dois anos que a água de Teresina subiu com a tubulação daquele lado ali, ó. Aqui no inverno, aqui atola carro, rolinha, atola tudo. Eles vêm fazer o serviço que está aqui. Essa semana mesmo mandaram uma máquina fazer, você está vendo o que está feito aí? O buraco aqui, um carro pequeno não passa aqui desse lado. O outro lá está com mais de dois anos que passou um veículo pequeno. Quando passa, obrigado de um trator puxar. Complicado aqui para passar carro, o cara tem que ter muito cuidado, não vai quebrar o carro. Olha a situação desse carro bem aí. Olha aí. É muito buraco, rapaz. Infelizmente, essa avenida Rocha Portado está esquecível. Eu já vi aqui várias vezes e a situação perdura. Olha o tamanho desse buraco aqui. Olha como é que passa o carro. É complicado. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Então é uma situação, rapaz, que é de cortar coração. Olha o tamanho desse buraco aqui, Beto. Olha aqui. Olha esse problema aqui. Como é que passa um carro pequeno? É uma situação difícil. Vai passar agora um caminhão. Vejamos se ele tem condição de passar. É para o lado de lá. Difícil passar por aqui, viu? É, o cara tem que ter muito cuidado. Olha o zigue-zague que ele faz. É um caminhão. Então fica aí na boa imagem do Piauí, essa situação deplorável aqui na avenida Governador Rocha Portado. As motos passam também, diziam de buracos. E eu, sinceramente, estou perdendo até a esperança. Porque eu já vi aqui diversas vezes, como eu falei no comissão da reportagem, e a situação continua do mesmo jeito. Vai ficar pior. Vai ficar pior se não tomarem providências. Rocha Portado foi governador do Piauí e morreu em Fortaleza, viu? Para quem não sabe. Era médico. Foi governador, era médico e faleceu em Fortaleza. Mais alguma coisa? Afetou problemas também naquela época, né? Problemas financeiros com o Estado. Então não é de hoje que o Estado tem problema. Naquele tempo do governador Rocha Portado já tinha todo tipo de problema no governo do Estado. O superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes, diz que será feito um reparo na via e que estão sendo feitos estudos para melhorar a drenagem do local. Boa tarde, Joelson. Jovem jornalista, grande músico, né? Eu não sou um grande músico, sou um músico ali curioso. O Anderson está mandando mensagem. Obrigado, Anderson, pela sua mensagem. Antônio Filho, não vou poder ler a sua mensagem aqui. Deixa eu mandar um abraço para ele. Você acertou em cheiro, Antônio Filho. Um abraço, amigo. Não vou poder ler a sua mensagem, mas é verdade. Não, é verdade. Tudo que você falou é verdade, eu assino embaixo. Não sei se você é do mesmo time, né? Mas um abraço. Joelson, mande o Galego passar nos banheiros públicos da prefeitura que estão na rua Lisandro Nogueira. Eles estão quebrados. É o Paulo Afonso Carvalho que está mandando a mensagem. Obrigado pela audiência. Paulo, obrigado pela mensagem. São os banheiros que foram construídos ali, né? Quero lembrar também, rapaz, que infelizmente o relógio da Praça Rio Branco até hoje está parado. Ah, é verdade. Aquilo é tradicional. Ali também existia o Café Avenida, que era do pai do atual vereador Inácio Carvalho. Afinal, o pai dele morreu muito cedo. Então, tinha ali o Café Avenida. Meu pai sempre falava que tinha esse café lá, onde o pessoal se reunia. E, às vezes, você olhava para o relógio, poxa, meio-dia está a hora de ir embora. O relógio está há muito tempo parado. Eu pediria aqui aos amigos que consertassem o relógio, porque faz parte da história de Teresina. O Ivo Ferreira está denunciando aqui que na... Deixa eu ver qual é a rua aqui. Rua 3, bairro Colorado, zona sudeste. Foi deixado um entulho lá na rua e ele está pedindo para que sejam tomadas providências para limpar a limpeza. Ele está dizendo, meu bairro é limpeza, não quero essa sujeira aqui. Está certo ele, hein? Um abraço, obrigado pela audiência. Corretíssimo. Galego, eu tenho uma gravata cor-de-rosa para você. Combina com o seu terno preto, é o Assis. Obrigado pela audiência, obrigado também pela gravata. Pode trazer, viu, Assis? Assim você pode ficar com a sua gravata aí. Muito obrigado, rapaz, de coração mesmo. Mas pode ficar com ela. Eu não uso gravata porque eu não gosto, não é porque não tenho, não. Galego, um amigo meu é casado, foi para a praia e perdeu a aliança. Ele está desolado. O que é que eu digo para ele, Galego? Fica para mim que eu lhe digo. Joel, senhor. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi o negócio de correr na praia e perder a minha aliança. Cheguei lá em casa, o galego foi meu jantar fora. É? Eu digo isso aqui de poupa. O galego me jantar, fiquei com fome. Primeiro eu cheguei com o amor assim para trás. Aí me perguntaram se eu estava heralgemado. Olha que eu mostrei. Cadê a aliança? A aliança não representa nada. Eu não estou nem usando. O que vale é o caráter do cara. É o gostar, é a sinceridade. Isso aqui é importante. É o galego que perdeu a aliança e nunca mais usou novamente. Então vamos lá. João Elson, amanhã mostrem o galego no Parque Piauí, já que vocês não filmaram ele no Tancredo Neves. Telespectadora mandando mensagem. Obrigado. Quando é que vai começar a fazer obras no Torquato Neto? É o Diego. Em relação à galeria, Diego, nós tivemos a informação de que a Prefeitura está fazendo licitação. Tá bom? Obrigado pela audiência. Está aí a mensagem do telespectador, meu caro Gomes de Oliveira Galego. E é isso, é isso, galego. É isso, um abraço e até segunda-feira. Estamos aqui na frente da TV, galego. Estive com você no shopping. Parabéns pelo seu talento. Ela está na frente da TV com o pai e a mãe. Deixa eu ver aqui como é o nome do telespectador. Ricardo de Carvalho. Ah, lembro, lembro. Um abraço, Ricardo. Um abração, viu? Um abraço também ao Cabo Vieira, da Polícia Militar, que encontrou comigo hoje na rua e pediu que eu desse um alô para ele. Diz que gosta muito de você, gosta do papaizinho aqui também, gosta da TV e a grande satisfação dele é ligar para uma TV. Ele disse isso aqui e eu assino embaixo, que tem credibilidade acima de tudo. Isso é importante, viu, Cabo Vieira? Um abraço, muito obrigado, viu, Cabo. Eu mando um abraço também para o Gabriel, jogador do River, rapaz. Ontem estava lá no estádio Lindolfo Monteiro, acompanhado a Copa Sub-13, Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. E estava lá também manifestando um grande carinho com a TV Cidade Verde. Obrigado, viu, Gabriel? Outra ideia genial da TV Cidade Verde, rapaz. Muitos jovens, talentosos, estão jogando nessa Copa. Olha, sinceramente, tudo que a TV Cidade Verde entra, tem retorno, porque é feito um campeonato com muita responsabilidade. Parabéns a todos que estão participando desse campeonato. E vai ser nove horas da manhã, vai ter a final, domingo, hein? Você já pediu para ser escalado? Não sei, vou consultar o time que nunca perdeu, o Dídimo de Castro, para saber se tem vaga para você, tá bom? Não me consta que eu pedi, porque eu não faço parte da equipe esportiva dessa TV Cidade Verde, porque é uma equipe tão boa que eu não vou fazer falta, claro. Aliás, já que nós estamos falando da equipe de esporte, você, na sua época, amarrava cachorro com língua. Olha aqui, isso aqui é que é pista. Ah, isso é moleza, no meu tempo não. Olha aí, autêntico jornalista. Não, olha, é um grande jornalista, eu não estou nem, mas o repórter de pista na minha época, penava o Edson, era uma boa, viu? Hoje, com a internet, o cara que é plantão esportiva é só copiando. Eu ficava lá na Rádio Pioneira, era o rádio aqui correndo com a pioneta. Dois celulares, três blocos de nota, escalações. Não, mas a barriga é porque não tem como esconder, como é que vai esconder a barriga aí? Está todo molhado, estudo chovido aí. No meu tempo não tinha negócio de celular, o cara... Outra coisa, quando chovia, você ia lá para a cabine, ele não, debaixo de chuva fazendo trabalho. Fiquei no campo, inclusive, eu ia para o treino, porque tinha repórter naquela época que dizia assim, o treino não foi observado, é porque ele não foi lá, viu? Ia para o treino do Rio, acompanhei o Rio em 73, o jantar era lá, rapaz, no Rio, velho. Ah, você era comer. Não, eu participava das entrevistas, fazia a cobertura para a Rádio Pioneira, rapaz, eu, olha, deixando a modéstia de lado, eu fui um grande repórter esportivo, que eu digo o Didmo de Castro, que sabe disso aí, sabe da minha trajetória, viu? Sempre brilhante, sempre com responsabilidade. Seu aprendiz aí, o Elisson Costa. Eu não sei se ele é meu aprendiz, mas ele é um cara que tem futuro também. Galego, aqui no Manoel Evangelista, os donos de terrenos não aparecem para fazer a limpeza. É verdade que a Prefeitura multa? Os daqui não são multados, e alguns estão cheios de cobras. É a Márcia que ela... Márcia, a informação que eu tenho é que o proprietário de terreno é multado. A informação que eu tenho é que realmente existe a multa. Agora, se a multa for pequena, acaba no centro, né? Tem que ser uma multa para o cara sentir no bolso. Mas se a multa existe, existe. Galego, você deu migué no Tancredo Neves, vai dar migué também no Parque Piauí? Não sei o que dá para migué, rapaz. Migué fingir que vai e não vai. Não, eu não sou disso não, você sabe que eu não sou disso. Estive lá... Marcos! Estive lá, não me mostraram porque não quiseram também, não tem problema nenhum, mas estive lá. O primeiro a chegar, 8 da manhã só tinha eu, Deus do meu lado e algumas pessoas. Você chegou aqui, olha, meio dia, eu cheguei e foi 8 da manhã. Cheguei lá, cheguei lá na hora marcada, você foi que chegou muito cedo. Não, porque lá no convite que eu recebi, tinha lá, 8 horas, começa, não sei o que, não sei o que. Depois eu vou para 10, 7 e meia. Eu gosto de chegar antes, chegar antes. O homem que chegou mais cedo e saiu mais cedo ainda. Um abraço lá, mande o Adão, rapaz. Mande aí um abraço para ele. É o Adão, né? Está mandando um beijo para você, ele é lá de Guadalupe. Um beijo para você também, Adão. Adão, um abraço para você, muito sucesso, meu amigo. Mande um beijo para o rapaz. Lá vai, Adão. Está aí, então. Valeu, Adão. Um abraço, cara. Até amanhã. Um abraço, meu caro Galego. Eu não sei não, tchau. Um abraço, meu caro Gomes Oliveira.